Minha cara, minha nobre família conquistense, todos sabem que eu achei que estava esgotado a questão da inelegibilidade constitucional que atingiu a prefeita Sheila Lemos. Porém, as pessoas ficam me cobrando que fale mais sobre o assunto, já não sei mais o que falar, porém, eu tenho que atender aos meus colaboradores aqui do canal do Paulo Lomes, principalmente agora que eles fizeram com que o canal chegasse perto não dos 5 mil inscritos, mas perto dos 6 mil inscritos. E aí eu aproveito exatamente para pedir a esses que me cobram mais e mais informação sobre a questão da inelegibilidade da prefeita Sheila Lemos para pedir, evidentemente, aproveitar essa oportunidade para pedir. Quem não está inscrito no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo, comente, pode ficar tranquilo, eu vou responder a todos os comentários que tem no nosso canal. E isso nos agrada de forma sensível. Dizendo isso, eu quero que você compartilhe também, encaminhe os nossos vídeos para outras pessoas a ir até fora de Vitória da Conquista, porque nós também tratamos de assuntos, assuntos nacionais e internacionais aqui no nosso canal. E isso vai fazer com que o canal cresça cada vez mais. Hoje, eu recebi do meu amigo Jânio Freitas uma matéria da Carta Capital com um título que eu já tinha pensado em colocar há muito tempo num dos meus vídeos. Mas já entendi que poderia ser mal interpretado por algumas pessoas. Porque tem gente, aqui em Vitória da Conquista, meus caros, que eles podem falar o que quiserem a respeito de qualquer pessoa. Mas quando você fala qualquer coisa que a pessoa se sente incomodada, aí entra na justiça pedindo dinheiro como indenização, que é uma coisa, de certa forma, vergonhosa, né? Reparação de dano com matéria. Então, fica uma coisa muito banal para mim, essas coisas. Mas hoje eu vou colocar o título, sim. Por quê? E eu quero explicar aos senhores, voltando um pouquinho na história de Vitória da Conquista, para informar que essa cidade sempre foi provinciana. Essa cidade é valiosa. Grandes vultos literários, artísticos. Vitória da Conquista produziu. Talvez pouca gente saiba que um cidadão chamado José de Sanunes foi o redator da Constituição Federal de 1946. E ele simplesmente era, claro, que ele já faleceu, de Vitória da Conquista. Tinha até uma biblioteca aqui, que eu acho que a biblioteca hoje de Vitória da Conquista ainda leva o nome de José de Sanunes. Então, para você ver que era um literata, um homem importantíssimo, né? Tivemos aqui também Camilo de Jesus Lima, Elomar Figueira, Xangai, Glauber Rocha. Mas não menos valiosos que esse. Esses, Everardo Púlio de Castro, Pedral Sampaio, né? E outros tantos. Eu até poderia falar do professor Parmênio, pai do meu querido Pio, meu colega de ginásio de Conquista e de admissão ao ginásio na escola normal e estudou comigo no primeiro ano, primeiro ano ginasial lá, ainda no velho gote, ginásio orientado para o trabalho. Mas ele era de Condeúba, porque essa cidade Vitória da Conquista, ela foi formada por pessoas de Jacaraci, de Caitité, de Caculé, de Condeúba, de Santa Maria da Vitória, de São Miguel das Matas, de Amargosa, de Ituberá, da Palestina, dos Estados Unidos da América, enfim, do mundo árabe também, por assim dizer, tantas famílias árabes aqui em Vitória da Conquista, algumas famílias italianas, espanholas e portuguesas. Bom, e nessa mistura também, as famílias da África, que veio em pequena quantidade, porque Vitória da Conquista não tinha plantio de cana-de-açúcar e nem tinha estrada de ferro. Lamentavelmente, nós perdemos uma grande oportunidade de ter uma cultura africana mais acentuada em Vitória da Conquista. Bom, dizendo isso, é para informar, por exemplo, que a cidade de Vitória da Conquista, o município de Vitória da Conquista, ele foi criado para ser governado pelas famílias tradicionais, aquela que tivesse mais de três bois na roça. E foi assim que essa cidade cresceu. Os descendentes de Faustina iriam mandando na cidade de Vitória da Conquista, por isso era normal que o primeiro intendente, que era da família Corrêa, mas era Corrêa-Santos, ir nessa mistura, porque eu sempre digo o seguinte, a maior família de Vitória da Conquista é Santos Silva. Alguns podem dizer, ah, é Gusmão, é Mendes. Não, é Santos Silva. Se você olhar o mando de Vitória da Conquista, desde o começo, ele vem com essa tradição de mantendo sempre um Santos Silva ali. Só que, às vezes, as famílias vão se entrelaçando, e os casamentos acabam desaparecendo o nome Santos ou Silva naquele meio, mas é realmente o núcleo. Dizendo isso, eu quero falar que o próprio Pedral Sampaio, que me disse que cerca de 12 ou 13 intendentes ou prefeitos de Vitória da Conquista era um parente direto dele. E essa coisa vinha assim, mudando de família. Inclusive, até aquelas famílias que tinham contendas, elas se uniam na eleição, vez por outra, e era aquela velha história. O pai não gostava do pai do... O pai da menina não gostava do pai do menino. Mas aí, de repente, a menina e o menino começavam a namorar, e aí, com a saída dele, a menina tinha que jantar, tinha que almoçar na casa do sogro e vice-versa, enfim. Aí, em alguns momentos, houve essa união. E, mais adiante, eles continuavam brigando politicamente, às vezes, por outras coisas também. Essa foi a formação de Vitória da Conquista. Toda vida, a família Lemos, que é uma família tradicional de Vitória da Conquista, onde, como toda família Vitória da Conquista, tem os ricos e os pobres, os feios e os bonitos. Mas não é uma família que tinha tradição política na cidade. Se você olhar a história de Vitória da Conquista, eu acredito que, além de Irma Lemos e de Sheila Lemos, você não vai encontrar um membro da família Lemos disputando a eleição em Vitória da Conquista. Nós tivemos aqui, como diretor do Departamento de Educação de Vitória da Conquista, Duval Lemos Menezes. Mas ele chegou a esse posto muito mais pelo Menezes do que pelo Lemos. Porque o pai de Duval Menezes era um líder político de Vitória da Conquista. Foi vereador por quatro vezes e, quando deixou a vereança, conseguiu fazer dois vereadores com seu apoio. O seu irmão era Tóstenes Menezes e o seu grande amigo, Gésner Chagas. Então, para você ver que ele tinha uma força política. Não por acaso ou por acaso, esse cidadão era meu padrinho. E, naquele tempo, o padrinho tinha influência sobre o afilhado. No meu caso especial, eu ficava todas as férias, se você falasse aí de 1962, 63, até 1970, 70 eu não digo, mas 69, com certeza, eu passava lá na casa de Dante, que era a casa de Duval Menezes também, porque Dona Juvita Lemos era minha madrinha e Dante, meu padrinho. E eles me tratavam como filho e de maneiras que eu ficava muito tempo com o meu padrinho Dante Menezes. Eu ouvia as coisas que ele falava, entendia pouco, mas eu acompanhava para a Câmara de Vereadores quando ele ia, porque eu acredito que ele já não era mais vereador. Depois ele trabalhou em um departamento daquele negócio de carteira de identidade e eu ia para lá, era ali coladinho na prefeitura, depois passou para Lima Guerra e eu estava sempre junto dele. E ele sempre me dava presente, então ele gostava de mim, que ele falava assim, quando é seu aniversário, Paulinho? Eu falava, é 9 de outubro, o padrinho disse, não, você está enganado, seu aniversário para mim é todo dia, toma aqui um presente. Era assim. Bom, dizendo isso, dos Menezes, porque Guilherme Menezes, que se tornou prefeito de Vitória da Conquista, não tem absolutamente nada a ver com a família Menezes de Dante, eles, a coisa se encerrou com Dante como vereador por quatro vezes em Vitória da Conquista. Mas, os Lemos não, 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 não seguiram a carreira política. Apesar de que houve um coronel, coronel da Guarda Nacional, Lemos, sim, mas eu acredito que ele fosse mais rural do que urbano e que por isso talvez não tivesse interesse na política. Porém, a vereadora Irma Lemos, ela sempre teve uma vontade de ser, de ter participação política partidária. Eu quero dizer que dona Jovita Lemos, tia de Irma Lemos, que era minha madrinha, Jovita, ela era política, ela não disputava nada, até porque naquele tempo era muito difícil alguém querer ser vereadora. E era pedralista, ao contrário do meu padrinho Dante, que era gessista. Olha que loucura. Pois é. Então, Irma Lemos fez de tudo o que ela pôde e se tornou vereadora em Vitória da Conquista. E cresceu. Chegou a ser cotada para assumir a presidência da Câmara. E eu acabei dando a triste notícia a ela, por acaso. Fui a um jantar promovido por ela numa churrascaria que tem aqui Vitória da Conquista, na Olívia Flores. E estava tudo certo quando o vereador, que na época não era vereador, mas era um assessor de Irma Lemos, chamado Luiz Carlos Dudé, disse a Irma Lemos que ela estava a chapa batida que ela seria a presidente da Câmara. Mas eu tinha uma informação privilegiada e eu disse não será. Diz porquê? Eu falei porque a senhora conta com quem lá? E ela colocou a quantidade de vereadores que votariam com ela. Não sei se ela se recorda disso. Aí eu disse Dona Irma a senhora será traída por esse último vereador que a senhora falou. Ela não achou que acontecia. E aí ela não foi presidente da Câmara. Bom, dizendo tudo isso ela já chegou à Câmara e foi vereadora várias vezes e ela entendia que se transformou em candidata a vice-prefeito por insistência do ex-vereador José William Nunes que impôs o nome de Irma contra a vontade de Gedel Viralima e Lúcio Viralima. E deu certo. Ezen ganhou a eleição o que parecia improvável e Irma Lemos conduziu o seu trabalho como vice uma pessoa muito direita muito querida na cidade Vitória da Conquista e entendeu que poderia presentear a filha na sua na substituição à reeleição de Ezen porque se Sheila Lemos não topasse ser candidata a vice a candidata seria Irma Lemos e eu tenho a impressão que não mudaria absolutamente nada no resultado o Ezen poderia ganhar a eleição do mesmo jeito. Bom, dizendo isso para que os senhores entendam que é a primeira vez que esse grupo familiar Lemos disputa cargo eletivo em Vitória da Conquista e bem sucedido duas vezes na questão de vice-prefeito. Bom, onde é que eu quero chegar e por que eu fiz esse comentário longo? Porque tem gente que quer que a gente fale aqui as coisas como se fosse no WhatsApp. quem gosta de WhatsApp não aprende coisa nenhuma não sabe de nada e fica só repetindo meia dúzia de palavras talvez nem meia dúzia talvez três ou quatro outros colocam até um sinalzinho uma imagenzinha conversando, né? Bom, dizendo isso meus caros aquela Sheila Lemos que nunca quis ser candidata absolutamente nada e eu estou falando isso aqui porque ela sabe disso porque ela não queria ser candidata mas aí se tornou prefeita de Vitória da Conquista e gostou da coisa e inclusive me surpreendeu não achei que Sheila Lemos pudesse crescer tanto como cresceu como prefeita de Vitória da Conquista porém eu sempre digo o seguinte o poder transforma as pessoas tem gente que diz que não é isso que o poder revela mas eu acredito que tanto revela como transforma também você pode muito bem não parecer uma coisa e quando você chega ao poder você se revela e pode também não se deixar imaginar que tinha que tem capacidade para dirigir a carreta e depois com a carreta na mão acabar dirigindo que eu acredito foi o que aconteceu com Sheila Lemos todavia ao gostar de governar Sheila colocou seu nome como candidata à reeleição e aí existia um impedimento pelo artigo 14 da Constituição Federal e pelas leis complementares 64 e 135 que limita as condições da pessoa ser candidata ter dentro da família um mandato três mandatos consecutivos que a lei realmente não permite bom e aí Sheila Lemos entusiasmada com o potencial eleitoral que parecia ter e provou que teve ela foi para a disputa mas sabia evidentemente do risco que corria e aí hoje recebido como disse meu amigo Jânio Freitas a matéria do Carta Capital que é um site importante de uma revista importante do Brasil e Sheila conseguiu ser notícia no Brasil inteiro porque o fato era inusitado é inusitado porque ela a mãe dela foi vice-prefeita assumiu o governo algumas vezes e encerrou o mandato em 2020 como prefeita da cidade de fato porém eu diria até de direito porque quando não há nada que possa modificar o fato eles se tornam o direito que foi o caso da prefeita Irma Lemos como eu digo eu digo que ela precisa ser colocada na galeria dos prefeitos de vitória da conquista sim porque ela assumiu de forma ocasional esperando a recuperação do prefeito Ezem Guzmão e essa recuperação não veio e o mandato terminou no dia 31 de dezembro então aquela prefeita que estava vice-prefeita que estava no exercício da prefeitura se tornou automaticamente prefeita eu acredito que ninguém pode discordar disso e mesmo que isso não tivesse acontecido o artigo 14 diz o que da Constituição Federal você pode ler que aquele que substitui ou sucede o prefeito se torna um mandato sendo assim fica impedido de membro da mesma família até segundo grau ocupar um terceiro mandato garantindo a lei nesse ponto um segundo mandato que foi o que aconteceu Sheila já estava eleita e assumiu o segundo mandato claro que as circunstâncias né foram posteriores à eleição de Sheila mas isso não muda a lei como alguns juristas dizem não mas ela já estava eleita então desse jeito não precisa a lei bom como Sheila Lemos exerceu e exerce ainda o cargo de prefeita de vitória da conquista meus caros e minhas caras ela não pode concorrer a um terceiro mandato porque um irmã já exerceu ah mas foi pouco tempo ora pouco tempo treze dias quatorze dias eu estou falando apenas da parte final você faz tanta coisa nesse período você faz guerra você acaba a guerra né você destrói uma cidade destrói um país você pode fazer muita coisa em treze dias ou quatorze ou quinze seja lá o que for o fato é que ela exerceu sim sendo assim Sheila Lemos se candidatou para um terceiro mandato em linha direta na mesma família com um parentesco de primeiro grau que é o parentesco dela com sua mãe ora se a lei não permite que nem o marido de Sheila fosse candidato nem um afilhado nem um filho adotivo fosse candidato permitindo talvez um sobrinho porque é em terceiro é terceiro grau enfim feito isso houve o pedido de impugnação do registro que em vitória da conquista de forma muito simplória o poder judiciário lavou as mãos ao chegar no tribunal o tribunal disse não não pode vai concorrer à eleição subjúdice ou seja com a possibilidade de não assumir o cargo o cargo vence caso vence todavia a prefeita Sheila Lemos conseguiu 58,8% dos votos sendo assim meus caros e minhas caras a lei diz o que? o artigo 224 do código eleitoral brasileiro se aquele que está implicado em algum problema judicial consegue 58% mais de 50% dos votos por essa razão ele contamina todos os outros votos dados aos concorrentes e aí a eleição será anulada e convocada novas eleições em 20 e 40 dias após o julgamento final ou seja o julgamento no tribunal superior eleitoral se resolver manter essa informação que eu estou fazendo por isso você não teve a diplomação nem se fala na diplomação da prefeita Sheila Lemos como não se sabe o que vai acontecer por quê? porque a matéria é controversa mesmo porque o Brasil tem a oportunidade de se respeitar juridicamente mas às vezes por conveniências outras o Brasil passa por cima das leis se não fosse assim meus caros o presidente Lula jamais seria condenado por aquele vagabundo juiz de direito de Curitiba que teve a coragem de mudar a territorialiedade do fato todos sabem que se você cometeu um delito você é julgado onde você cometeu a não ser que seja na selva mas se foi vitória da conquista é vitória da conquista não se pode atribuir ao juiz de Itabuna fazer um julgamento de algo acontecido em vitória da conquista então o próprio Supremo Tribunal Federal que eu sei eu digo algumas pessoas não poderia intervir mas como é que um juiz federal de Curitiba coloca em julgamento um problema que se é que houve e foi provado que não houve em São Paulo por isso evidentemente que não existe essa história de Lula descondenado é que o processo era impossível mas o próprio Supremo Tribunal Federal em função de ouvir grito de rua agiu errado mas como é Supremo em tempo conseguiu corrigir porque todo mundo que é humano pode errar mas o que você não pode é permanecer no erro então você precisa corrigir e esse fato que eu estou apontando já houve casos parecidos com o caso de Sheila Lemos de que o tribunal passou o pano ora se você ficar fazendo isso a vida toda você vai desorganizando cada vez mais o país principalmente nessa função política e agora meus caros e minhas caras qual é a opção do Tribunal Superior Eleitoral moralizar a república ou desmoralizar a república porque se o Tribunal Superior Eleitoral entender que não é terceiro mandato porque a pessoa assumiu meia dúzia de dias se achar que mãe não é parente direta e que como foi mãe a vice-prefeita já estava eleita e por já estar eleita vai como está aí vão na bagunça mesmo e por assim aí você não precisa ter o artigo 14 da Constituição Federal pode suprimir larga a balata deixa faça como quiser e nós voltaremos àquilo que eu falei no início que o Pedral me disse que ficava trocando o mando de vitória da conquista de um parente com parente de um parente com parente com parente casava com filho de parente e tal e vai por aí e não foi só a vitória da conquista que foi assim não foi na Bahia toda aí você tem a oportunidade de dizer olha nós não somos uma república de bananas e queremos a coisa dentro da legalidade se é república não pode ser monarquia por isso que eu não queria colocar o título de mãe para filha mas agora vai já que está na carta na carta capital aí vocês não vão se importar muito se eu colocar não é verdade? então agora passou de mãe para filha então eu digo a você o seguinte ora se se somente se der tudo certo como Sheila quer ela se torna a prefeita de vitória da conquista por mais um mandato de quatro anos e ficam três mandatos na mesma família olha olha o que que pode acontecer vamos imaginar que Sheila tenha um sobrinho e ela queira lançado o candidato a prefeita de vitória da conquista ou uma sobrinha ou um primo a lei não vai impedir não porque a lei vai ficar sem moral para fazer esse impedimento que ela tinha que fazer o impedimento com Sheila se não fez qual o problema de uma prima de Sheila assumir ou o marido da prima ou um sobrinho pronto vai para o quarto mandato na família não é e se nesse quinto mandato Irma Lemos resolver ser candidata qual o problema nenhum porque se se Sheila está colocando um sobrinho Irma Lemos só vai ser parente do sobrinho em terceiro grau não é assim aí ela vira prefeita como a lei permite que a substituição não pode extrapolar dois mandatos pode ser que o marido de Irma também queira ser prefeito e aí nós poderemos chegar no terceiro século com mais gente aí da mesma família é esse o ponto então eu espero ter esclarecido mais um pouquinho o videozinho tem que ser longo porque como é que eu explico isso para vocês então está explicado atendi a todos vocês que me pediram para falar ainda sobre esse assunto acho que na Inglaterra é normal porque lá quem manda é a rainha agora é um rei mas ele não dá pitaco no aspecto do governo ele representa ele representa o estado Inglaterra Grã-Bretanha e o primeiro ministro governa sem muita coisa do rei mas no Brasil quem manda é o prefeito e a prefeita e aí não pode a república é diferente da monarquia é isso que acontece aqui no Brasil e cabe a cada um de nós zelar pela república que é o melhor sistema de governo que tem mesmo com todas as mazelas porque reinado sinceramente é uma coisa absurda mas nós devemos respeitar o rei o Brasil teve um rei chamado Pedro II que foi o melhor presidente do Brasil talvez pelos 40 anos de governo e que era um apaixonado pelo Brasil fez tudo que pôde para melhorar o Brasil mas manteve a escravidão que mancha aí o nome do rei D. Pedro II enfim esse é o problema do reinado a república veio para acabar com isso mas parece que a república hoje está sentindo saudades da arcaica monarquia ponto e basta do rei do rei do rei A CIDADE NO BRASIL